Olá amigos do YouTube, mostrando pra vocês a última caçada semanal da atualização de Las Vegas do Subway Surfers Nessa última caçada semanal temos que coletar 10 itens pra ganhar 5 headstarts E galera, que atualização ruimzinha nas caçadas semanais, né? Olha só a primeira ali, a gente ganhou 6 scoreboosters, na segunda uma Super Mister Box e agora 5 headstarts, cara Que ruimzinha essa atualização de Las Vegas no que diz respeito aí às caçadas semanais É uma das piores que eu já vi até hoje aqui no Subway Surfers Pelo menos em alguns outros sentidos tá sendo uma ótima atualização, o cenário é muito lindo E também como eu já falei em outros vídeos dessa atualização, tem aparecido bastante chaves Tanto que se vocês forem reparando nos meus vídeos dessa atualização, vocês vão ver que a cada vídeo eu tô com mais e mais chaves aqui no game Porque tá aparecendo, quase todo gameplay que eu jogo aí mais do que, sei lá, 5 minutos Aparece alguma chave aí pra gente tá coletando, então compensa um pouquinho aí esses itens ruins que a gente tá ganhando nessas 3 caçadas semanais Vamos ver qual que vai ser a próxima atualização, né? Eu chuto que a próxima atualização, o meu palpite, né? É de que vai ser no Rio de Janeiro, porque tá vindo aí o Carnaval no ano passado Não, no ano retrasado, né? Havia sido já a do Rio de Janeiro por causa do Carnaval, então acho que eles vão repetir agora de novo A de São Paulo, acho que não vai ser, porque a de São Paulo é recente, né? Tem atualizações mais antigas, como a de Sidney, se não me engano eles não repetiram A do Rio de Janeiro também, então acho que eles vão trazer Rio, né? Por causa do Carnaval, que é visto aí no mundo inteiro Que é um evento muito conhecido no Brasil, né? Então acredito que o Rio de Janeiro vai ser a próxima atualização Vamos ver se eu vou tá certo dentro de um dia, né? Depois de vocês estarem vendo esse vídeo aqui, no dia seguinte provavelmente já vai estar saindo a atualização Outra coisinha que eu gostaria de falar com vocês aqui nesse vídeo é o seguinte, galera Tá indo muito bem nas semanas de Subway Surfers, aqueles vídeos nos quais eu falo de algum smartphone específico Falo das configurações dele, algumas opiniões minhas Então eu gostaria que vocês me sugerissem novamente mais um smartphone Pra eu comentar sobre ele na semana de Subway Surfers da próxima atualização Deixa aí no campo dos comentários, depois que você terminar esse vídeo Qual smartphone você gostaria que eu comentasse em um vídeo pra vocês Em um vídeo de Subway Surfers Pra quem não sabe o que é caçada semanal, quem é novo ainda no canal, né? É que quando sai uma atualização de Subway Surfers Eu fico por uma semana consecutiva, né? Todo dia com um vídeo novo de Subway Surfers Falando sobre algum assunto Que seja ou sobre o jogo Ou sobre jogos pra smartphone e tablet Ou sobre smartphones mesmo, né? Como é o que eu tô falando aqui pra vocês agora Então se você tem curiosidade de saber melhor sobre Algum aparelho assim específico Ou você tem já esse aparelho, quer saber a minha opinião sobre ele Deixa aí no campo dos comentários Qual aparelho você gostaria que eu fizesse vídeo Eu já fiz de dois celulares, tá? De dois smartphones Que é o Motorola Moto G Que muita gente havia me pedido O novo, né? A nova versão dele E também o Moto E, né? Que foi o que eu fiz aí na atualização de Las Vegas Eu fiz um vídeo sobre ele Eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? O link pra vocês conferirem as minhas opiniões Sobre o novo Moto G e o Motorola Moto E Os smartphones mais pedidos aí no canal Ou se você não quiser pedir sobre o smartphone Você já viu que alguém foi lá e escreveu sobre ele Por exemplo, ah, sei lá Você quer um vídeo sobre o Lumia 520 Vamos só falar um nome aleatório aí de um smartphone E você viu que alguém já escreveu o Lumia 620 Se você não quiser comentar Vai lá e dá um gostei no comentário da pessoa que escreveu O aparelho que você queria E olha só, coletei uma chave ali muito bacana Como eu falei pra vocês, tá aparecendo bastante Então não esquece de fazer isso, tá? Terminando esse vídeo aqui Vai ali no campo dos comentários E escreve qual smartphone você gostaria que eu comentasse Na semana de Subway Surfers da próxima atualização Eu vou fazer com dois smartphones dessa vez, tá? Dois vídeos da semana de Subway Surfers da próxima atualização Vão ser sobre algum smartphone em específico Então pode votar aí Pode escolher, né? Dá um seu palpite Sua sugestão aí no campo dos comentários Pra mim trazer um vídeo pra vocês Vamos aqui então bater Num trem E vamos coletar aí Os nossos 5 Mega Head Start Que prêmiozinho Meio fajuto Pois bem, galera Se gostou desse vídeo aqui Não esquece de deixar o seu gostei Tá muito importante pra apoiar o trabalho do canal É isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Um abração a todos E até o próximo vídeo Fui!